Todos os dias você pode realizar o sonho da sua mãe. E que tal você presenteá-la com 5 superprêmios? É a campanha Sonho de Mãe que vai sortear vários prêmios dia 29 de junho. Um Airfryer, um vale-compras de 600 reais, uma linda joia de 700 reais, um smartphone e uma Smart TV de 43 polegadas. Compre nas lojas participantes da promoção e concorra. Sorteio dia 29 de junho ao vivo na Rede Sim. Promoção Sonho de Mãe. Realização Rede Sim. Promoção Sonho.